Karina Ferrari fez sucesso na novela Caminho das Índias de 2009. Ela interpretou a pequena Anusha Ananda, filha de Suraya e Amitabe. Ela vivia dançando e seguia os ensinamentos de sua bisavó, Lakshmi. Mas, após tanto tempo, como é que ela está atualmente? É o que vamos te mostrar hoje! Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho e deixe seu like para receber mais curiosidades. Após a novela, Karina interpretou a Juliana em Araguaia, de 2009. Era uma das alunas do Colégio de Girassol. Dois anos depois, ela voltou às telinhas vivendo a Samanta em Salve Jorge, personagem que pretendia ser uma funkeira, seguindo o mesmo caminho de sua irmã Lurdinha, vivida por Bruna Marquezine. Esse foi o último papel de Karina em novelas. Em entrevista, ela disse Entre 13 e 15 anos, passei por várias transformações no corpo e na voz. É muito difícil conseguir algum papel nessa época. Participei de comerciais. Desde então, eu estou esperançosa de que agora apareça alguma oportunidade. Dez anos depois de interpretar Anusha na novela Caminho das Índias, Karina Ferrari vive um momento completamente diferente em sua vida. Aos 19 anos, ela deu à luz ao seu primeiro filho, Kael. E hoje, aos 20, se prepara para começar a cursar a faculdade de farmácia. E aí, o que achou da história dela? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!